Organizadores da Unesp desenvolveram o biocombustível a partir da planta aquática, promovendo a economia circular e sustentabilidade, reconhecida até pela ONU. Quem vai nos apresentar esse projeto é o professor da Universidade, o Levi Pompmeier. Levi, seja bem-vindo, boa noite para você, satisfação recebê-lo aqui no canal Agromais. Boa noite, Tiago, é um prazer estar falando aqui com vocês, apresentando um pouco dos nossos projetos. Bom, então conta para a gente aí quais são os benefícios ambientais, o biocombustível produzido a partir das plantas aquáticas, mas antes disso conta para a gente que plantas aquáticas são essas que estão fazendo combustíveis agora com elas. Perfeito, a gente trabalha com um projeto que esse projeto era focado na biorremediação, então nós tratávamos a água de sistemas de produção agrícolas familiares no Vale do Ribeira e nesse tratamento da água a gente produzia a biomassa da lentilha d'água, que é essa planta aquática, ela é comumente conhecida também pelo nome em inglês duckweed ou érroca de pato, porque são plantas muito pequenas, diminutas, que podem ficar aderidas até na pena dos pássaros e serem espalhadas. Essas plantas no ambiente descontroladas podem causar impactos, no entanto o contexto do nosso projeto é utilizar essa biomassa da lentilha d'água de forma controlada, melhorando a qualidade de água, a gente conseguia biorremediar até 80% dos efluentes de piscicultura e produzindo uma biomassa muito grande, cerca de 2,5 kg de planta por metro quadrado por semana. E a partir daí iniciou-se o projeto em continuidade, financiado pelo Rota 2030, que nós utilizamos essa planta para gerar biocombustíveis, testamos a produção de bioetanol, biometano e de biohidrogênio. Tá certo, agora conta para a gente aí o que você já tem de novidade em tudo isso, principalmente por ter esse reconhecimento aí da ONU, uma forma de sustentabilidade também, que pode gerar renda para produtores, claro, para quem investe nisso e, claro, cuidando do meio ambiente. Perfeito, nosso projeto já é um projeto que tem cinco anos de existência, ele iniciou num projeto muito pequeno, financiado pela mineradora Mosaic Fertilizantes e, nesse projeto, a ideia era trabalhar com comunidades desenvolvendo soluções para a melhoria da qualidade de água. A evolução desse projeto foi realizada em conjunto com a incubadora de empresas que nós temos, a incubadora de startups dentro da Unesp de registro, chamada Aquário de Ideias, convido todo mundo para conhecer, tem as redes sociais, basta pesquisar. E esse projeto, então, foi sendo desenvolvido com essa comunidade e, a partir da integração com a equipe do projeto Rota 2030, que é um projeto de grande espectro na questão de financiamento de novos combustíveis e novos motores para a indústria automotiva, nós obtemos financiamento para conseguir desenvolver esse sistema. Então, o tratamento de qualidade de água e a pesquisa realizada, em conjunto com os produtores familiares, foi um destaque na ONU, na COP26, dentro da Mesa Redonda, de mudanças climáticas e resiliência de sistemas de produção de alimentos em pequenas propriedades rurais. Então, esse projeto envolve desde tratamento da qualidade de água, fixação de carbono com a planta aquática e o desenvolvimento de produtos e processos baseados na biomassa que a gente produz. Já existem duas startups explorando biotecnologicamente essa lentilha d'água, porque, além de ser uma biomassa que pode ser utilizada para biocombustíveis, nós também aplicamos ela para o tratamento, para a produção, desculpa, de proteína vegetal, que pode ser utilizada para a ração animal, e também produzimos insumos agrícolas como biofertilizantes e biodefensivos. Então, é um projeto bem mais complexo nesse aspecto, tendo em vista que a ideia é aplicar o conceito de bioeconomia e economia circular, desenvolvendo novos produtos dentro da propriedade rural e monetizando esses pequenos produtores rurais. A fixação de carbono é um serviço ambiental, o tratamento da água é um serviço ambiental, então temos uma startup focada nesse escopo de monetizar os produtores rurais, e o biocombustível, os outros produtos derivados também da lentilha d'água, como biofertilizante e biodefensivo agrícola, são produtos da biotecnologia que estão sendo explorados agora no contexto de avaliação de potencial de mercado, de viabilidade econômica e tecnológica de todos esses produtos. Conta para a gente a diferença desses produtos que saem da planta aquática para os combustíveis fósseis convencionais. Eu estava vendo aqui uns números interessantes, porque a produção de metano, 78%, depois nós temos hidrogênio, 42%, são números bem diferentes dos que nós estamos acostumados a ver. Exatamente. A ideia, esse projeto foi uma tentativa ainda de fazer uma produção que nós conseguíssemos aplicar nas pequenas propriedades rurais, então uma produção que nós conseguíssemos, usando baixa tecnologia, a gente usa o conceito de tecnologia ou inovação social, então são produtos que a gente consegue desenvolver, sistemas que a gente consegue aplicar em condições, em loco, então não depende de uma tecnologia, de uma planta energética, uma indústria para realmente processar. Então, ainda carece do estudo de viabilidade econômica para a gente dar o passo de implantação de pequenas unidades de produção. E entra nesse escopo de você fazer um aproveitamento integral dos resíduos da produção rural, então o conceito de economia circular, gerando novos produtos e gerando valor agregado a essa produção rural. Então, agora o desafio é trabalhar a viabilidade econômica para que nós implantemos esses sistemas. E isso é uma oportunidade para que os estudantes que estão dentro das universidades, além de adquirir o conhecimento tecnológico, como foi o caso do Carlos, que foi o orientando dessa pesquisa, nós consigamos também que esse aluno possa buscar uma nova possibilidade de inserção no mercado, não apenas como um funcionário, ou virar um professor universitário, mas ele pode criar uma empresa, e essa empresa ser uma nova geração de dividendos, uma nova geração de contratações. Então, é aplicar o conhecimento tecnológico tecnológico e científico em novos negócios e novos produtos para a sociedade. Agora, para a gente finalizar, quando é que nós vamos ter esse produto aí à disposição de todos, hein? Como eu disse, a pesquisa científica, ela tem um timing de ação, a gente vem trabalhando nesse projeto, desde desenvolver o sistema de biorremediação, avaliar a capacidade de produção de biomassa, avaliar os potenciais biotecnológicos, incluindo os biocombustíveis, nós estamos falando de cinco anos de pesquisa, formação de mais de dez alunos de graduação e pós-graduação vinculados a esse projeto, e iniciativas de empreendedorismo e inovação, criando já três startups vinculadas ao projeto. Esses próximos passos agora ainda demandam de pesquisa científica, ainda demandam de um tempo de prateleira e amadurecimento. A gente tem uma escala que mede a tecnologia, desde a ideia até o produto implantado no mercado, essa escala chama TRL, que é a Technology Reader's Level, que é o nível de maturidade tecnológica. Então, a gente está falando de uma tecnologia que está em uma escala entre 4 e 5, o intermediário. Essa régua de maturidade tecnológica vai do 1 até o 9. Então, a gente atingiu a metade do caminho agora. Então, os próximos passos dependem de financiamento, um financiamento robusto e um financiamento para startups, para que as empresas pesquisem. Não é mais uma solução de pesquisa na universidade apenas. Precisamos de implantar e avaliar plantas piloto de produção, que é o próximo passo. Então, estamos trabalhando fortemente nisso. E aí temos esperança que nos próximos três, quatro anos tenhamos resultados bem relevantes para apresentar para a sociedade de um produto já em escala agora. não só um resultado científico de bancada, mas um resultado escalonável. Então, está certo. A gente torce muito por isso, mas enquanto for saindo os resultados, você vai ir contando aqui para a gente, tá bom? Vai ser uma satisfação recebê-lo sempre. Levi, mais uma vez, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.